O Saber Direito desta semana é sobre a prova no direito tributário. Apresenta a prova na aplicação tributária, espécies de provas tributárias, presunções no direito tributário, prova no lançamento tributário e prova nos processos tributários. A professora é a doutora em direito tributário Fabiana Tomé. Agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula Saber Direito. Eu sou Fabiana Del Padre Tomé e estamos conversando sobre a prova no direito tributário. Este é o tema do nosso curso. Nós já vimos sobre a importância da prova na aplicação do direito, nós já vimos sobre as espécies de prova tributária e hoje nós vamos falar sobre as presunções tributárias. O que são presunções tributárias? É a primeira coisa que precisamos ter em mente. Porque quando nós falamos em prova, nós vimos que é necessário que um elemento faça referência a um acontecimento. A prova serve para isso. A prova serve para que quando um determinado sujeito alega um fato, alega um acontecimento, ele tenha mecanismos de demonstrar para um terceiro, com quem ele está conversando, que é o destinatário da prova, sobre a veracidade daquilo que ele está afirmando. É comum no dia a dia nós contarmos uma história e o outro dizer, prove aí para mim. Prova. Você tem prova disso? Seja de fatos do dia a dia, seja de fatos históricos, seja de fatos científicos, a prova está sempre presente. No direito, no direito tributário é a mesma coisa. Então, se uma autoridade administrativa afirma que um contribuinte auferiu renda, ele vai dizer, então me prove. Onde está a prova desse acontecimento? Ela vai precisar fazer essa demonstração. Vai precisar demonstrar que ele auferiu renda, que ele circulou mercadorias, que ele vendeu bens, que ele prestou serviços, que ele é proprietário de veículo automotor e assim por diante. Assim como os valores envolvidos em todas essas operações, que vão ser a base para o cálculo dos tributos. Acontece que nem sempre é fácil provar. O que acontece muitas vezes? Nós temos operações tantas praticadas pelos contribuintes, que a fiscalização não consegue alcançar o acontecimento em si. Na verdade, o acontecimento em si, ela nunca alcança porque ele já aconteceu lá no passado. Mas, às vezes, se o contribuinte não emite as notas fiscais de ICMS, como a fiscalização vai saber qual foi a mercadoria que ele circulou? Se ele não emite notas fiscais de ISS, Imposto Sobre Serviço, como que o município vai saber que ele circulou? Se eu não fizer a minha declaração do Imposto Sobre a Renda, não informar os valores que eu auferi, ou a minha fonte pagadora também não retiver e não comunicar isso ao fisco, como é que a União vai saber quanto eu auferi a título de Imposto Sobre a Renda? Então, o direito tributário também erige uma outra forma da fiscalização chegar a esse resultado, que é por meio das presunções tributárias. Com base nas presunções tributárias, implementa-se aquilo que vem sendo chamado pela doutrina de praticabilidade tributária. Ou seja, não pode a administração ficar refém de contribuintes que não apresentam seus documentos regularmente. Se ele não apresenta seus documentos com regularidade, ou se esses documentos não são idôneos, não merecem fé, cabe à fiscalização lavrar um lançamento com base em outros dados que ela obtenha. Só que esses dados, muitas vezes, são de difícil obtenção. E é aí que entra a figura desse raciocínio presuntivo que é com base nas presunções tributárias. Então, as presunções, elas se configuram da seguinte forma. São colocadas, são existentes nas chamadas provas indiretas. Quando nós estudamos sobre as espécies de prova, nós vimos que as provas indiretas são aquelas que não mantêm uma relação direta com o fato que se pretende provar. Eu alego que eu circulei mercadorias, mas eu não tenho a nota fiscal para demonstrar que houve essa circulação de mercadorias. Porém, eu tenho outros elementos que são os indícios e que permitem com que eu chegue a essa conclusão. Então, a presunção, ela é formada o quê? Por dois elementos. Um elemento que é um indício e outro elemento que é um raciocínio lógico inferencial. Ou seja, um raciocínio segundo o qual, a partir de um elemento conhecido, eu infiro, e aí vem o nome, eu presumo, um elemento desconhecido. Assim é que, por exemplo, quando nós estamos falando de imposto sobre a renda. Para saber exatamente qual é a renda que eu auferi, eu preciso o quê? Eu preciso da indicação de todos os valores que ingressaram para mim como acréscimo patrimonial. Salários, valores recebidos em virtude da prestação de serviços, em virtude da venda de mercadorias e assim por diante. Mas, muitas vezes, essas informações que eu presto, que eu confiro para o fisco, elas são carentes. Ou seja, elas são poucas, elas são fracas, não são documentos suficientes, e, às vezes, até conflitantes, porque eu informo uma coisa e aquele que tomou o meu serviço e que efetou o pagamento da remuneração informa outra coisa. Então, diante desse choque de dados, desses elementos não confiáveis, pode o fisco partir para presunções. Como é que ele faz, então, em relação às presunções? Ele levanta outros dados que não o efetivamente daquela operação. Então, ele verifica que, por exemplo, a minha documentação é imprestável ou não merece fé e aí constrói outros elementos em torno disso. Tem uma previsão no Código Tributário Nacional, no artigo 148, que prevê a possibilidade de que sejam feitos lançamentos tributários por meio de arbitramento. Como é que é isso? Esse arbitramento, ele se opera exatamente nas situações em que eu lido o quê? Com valores, com preços, com quantidades de operações e que os documentos que o contribuinte apresenta não merecem fé, porque eles são conflitantes, porque eles não preenchem os requisitos legais. Ou ainda, quando o contribuinte não apresente esses documentos. Como eu disse, a atividade de lançamento tributário, ela é vinculada, ela é obrigatória. A autoridade administrativa tem o dever de verificar se aconteceu o fato e, certificando que o aconteceu, identificar qual é o valor daquele fato para fazer aplicar, incidir a norma tributária em relação àquilo, constituindo o crédito tributário para fins de cobrança. Isso é um dever dela. Então, o simples fato da documentação do contribuinte não ser plausível, não ser prestável, ser inidônea ou até inexistir, não pode inviabilizar o fisco de fazer esse lançamento, dizendo, ah, ele não tem provas. Como o contribuinte não emite notas fiscais, o fisco não tem provas do valor das operações das mercadorias. Como o contribuinte não apresentou as suas declarações do imposto sobre a renda ou os documentos estão todos rasurados e não merecem fé em virtude disso, o fisco não tem provas, então ele não pode fazer esse lançamento tributário. Já imaginaram que caótico seria a situação do nosso país e da tributação se isso acontecesse? Pois é exatamente por isso que existem as presunções, que existem hipóteses como essa de arbitramento, em que na ausência de documentos, ou não sendo eles confiáveis, prestáveis, idôneos, tem a autoridade administrativa a possibilidade, o quê? De levantar outros dados. E aí ele levanta esses outros dados, que são os indícios, e examina de um modo articulado, de um modo harmônico, para chegar a uma conclusão. Ora, eu não tenho a nota fiscal de saída, mas houve a entrada de mercadoria. Talvez até o livro de entrada desse sujeito aqui, desse contribuinte, também esteja errado. Mas eu vou fiscalizar o fornecedor. E o fornecedor atesta por seus documentos, que vendeu mercadorias, e os respectivos valores. E atesta o quê? Que houve a circulação de mercadorias, por meio de conhecimentos de transporte, que são os documentos que acompanham as mercadorias no seu transporte, por meio das transportadoras, dos caminhões e assim por diante. Então, eu tenho esses elementos. Eu também verifico ali no estoque daquele contribuinte, que ele não tem as mercadorias no estoque. Então, onde foram parar? Se ele comprou, elas ingressaram no seu estabelecimento, conforme documentos apresentados pelo fornecedor, e elas não estão no estoque. Então, eu presumo que houve uma venda. Veja, o que é a presunção? É esse raciocínio lógico, a partir de um indício. Então, eu tenho um elemento conhecido, que é o indício, mas que por si só, não geraria obrigação tributária, não geraria o dever de pagar o tributo. Mas, esse indício, eu vou articulando com outros elementos, e com o que normalmente acontece, a presunção, ela é baseada nisso. A presunção, ela é um raciocínio construído daquilo de que razoavelmente acontece. E com base nesses elementos conjugados, eu chego a uma conclusão. E tenho por provado o fato. Não é provado estritamente, mas por presumido aquele fato. E ele se tem por certo dentro do ordenamento jurídico. Olhando para um exemplo não tributário, para facilitar, talvez, o entendimento daqueles que não estão tão habituados com o linguajar do direito tributário, pensemos num acidente de automóvel, que é o exemplo que até que eu já dei em uma outra aula, na aula sobre espécies tributárias. Diante desse acidente, em que houve uma colisão de um automóvel com a traseira de outro, existe uma presunção de que quem bate na traseira é o culpado. Acho que isso, todo mundo mais ou menos já ouviu falar, conhece dessa hipótese, dessa situação. Bateu atrás é o culpado. Por que isso? Isso é uma presunção. Verificando as várias hipóteses em que houve acidentes dessa natureza, e verificando os fatores envolvidos, identificou-se que o que vem atrás é que deveria estar mais devagar, mantendo uma distância maior em relação ao veículo da frente, porque se ele frear bruscamente em virtude de alguém que estava atravessando a rua, algum motivo, o de trás vai ter tempo suficiente para frear e não acontecer acidente algum. Então, bateu na traseira do um automóvel em relação ao outro, a culpa é de quem bateu. Isso é uma presunção. Mas, voltando aqui ao raciocínio da presunção, ela é uma inferência, ela é uma dedução, eu deduzo, eu faço um raciocínio lógico de que, como sempre há esses acidentes, o culpado é quem bate na traseira, então, bateu na traseira, é o culpado. Mas, esse raciocínio lógico admite falhas. E, diante dessas falhas, é que cabe a parte fazer a prova contrária. Então, a presunção, ela é um mecanismo utilizado, o quê? Para facilitar a tomada de decisões. Para facilitar as conclusões. Porque, imaginem, nesse acidente de automóvel, se eu não tenho nem as provas em relação ao acidente em si, e eu não tenho as provas em relação a quem freou ou qual a velocidade que estavam, eu tenho que tomar uma decisão. Alguém foi o culpado por esse acidente. Alguém vai ter que indenizar o outro. Então, nessa medida, a presunção, como esse raciocínio, que decorre daquilo que se verifica que normalmente acontece, ajuda a chegar de que, se sempre é assim, neste caso, aconteceu o mesmo fator, então, a conclusão deve ser que é igual ao que sempre acontece. Mas, é claro que essas presunções admitem, como eu disse, prova ao contrário. E aí, vem exatamente o outro elemento. O elemento de que, existindo uma presunção, é necessário ou é admissível que o sujeito que se veja prejudicado por aquele raciocínio lógico, traga elementos probatórios que levem ao entendimento diverso. É o que acontece no exemplo do imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda, ele incide sobre os valores que eu recebo para mim a título de rendimento. De renda própria, então, uma mera transação, intermediação financeira não é suficiente. No entanto, muitas vezes, a Receita Federal levanta o meu extrato e por meio do meu extrato bancário identifica um determinado ingresso de valores. O que ela faz? Ela me indaga. Fabiana, eu identifiquei aqui que 500 mil reais transitaram por sua conta corrente. Me demonstre que isso, de onde veio, isso é um valor seu, de quem é. Me justifique isso. E eu, Fabiana, não justifico. Não apresenta uma demonstração de que aquilo foi uma mera intermediação ou foi um empréstimo que eu tomei e vou devolver, portanto, não é renda minha. Com base nisso, o que a Fazenda faz? A Fazenda presume. Ela presume que, se entrou o dinheiro na minha conta bancária, esse dinheiro é meu. Cabe, portanto, a mim, nessa hipótese de presunção, demonstrar o raciocínio contrário, demonstrar que não foi bem assim, demonstrar o porquê que esses valores estão na minha conta sem que sejam rendimentos meus. Então, essas são algumas notas iniciais sobre a presunção. Vamos agora para o questionamento de um dos estudantes. Qual a diferença entre indício e prova? Ah, muito bem. Quando nós falamos aqui de presunção, mencionamos que existem indícios, que existem provas e eu falei indiscriminadamente em relação a eles, que quando não tem a prova, é possível a presunção que é feita com base em indícios. Então, aí vem a pergunta, muito bem feita, de qual a distinção, então, entre indícios e prova? A prova, ela consiste na demonstração, ou seja, num suporte probatório, num documento que faz alusão ao acontecimento em si, que já seria suficiente para desencadear a obrigação. Então, quando eu estou falando aqui de fato gerador, que é o fato jurídico tributário, que faz nascer a obrigação tributária, a prova da circulação de mercadorias é suficiente. Então, se eu tenho como hipótese para tributação o fato de circular mercadorias, o elemento que demonstra a ocorrência dessa circulação de mercadorias é uma prova daquela circulação, como acontece, por exemplo, com a nota fiscal de circulação de mercadorias, sendo suficiente para demonstrar e para constituir o crédito tributário. Então, a prova é aquele elemento que tem relação direta com o fato que faz surgir a obrigação. já o indício, nós poderíamos dizer que é uma prova fraca, que é uma prova indireta na terminologia que a doutrina utiliza. Por quê? Porque ele não vai mostrar o que o fato aconteceu, ele não vai demonstrar que houve a circulação de mercadorias, mas ele é um sinal, ele é um vestígio de alguma coisa por ali e que conjugado com outros elementos me leva àquele raciocínio. Então, o indício, ele não é sozinho uma prova porque ele não tem força suficiente para convencer do acontecimento daquele fato, mas ele é um vestígio, um sinal deixado e, portanto, da conjugação desses sinais deixados, chega-se àquela conclusão, chega-se a um conjunto que eu posso dizer que é um conjunto que tem força probatória. Então, um conjunto de indícios leva a um raciocínio que tem aquela força probatória, porque um conjunto de indícios vai permitir que eu presuma que aconteceu alguma coisa. No caso, quando eu não tiver, por exemplo, diante de uma nota fiscal que provaria a circulação de mercadorias, eu vou atrás de indícios, eu vou verificar com o fornecedor se ele me vendeu mercadorias. Se ele me vendeu mercadorias, isso não é uma prova ainda da minha circulação, mas é um indício. Entraram mercadorias no meu estabelecimento? É outro indício. Eu tenho contratado prestadores de serviço de transporte que sempre buscam mercadorias no meu estabelecimento? Esse é outro indício. No meu estoque tem um valor menor de mercadorias do que esse que ingressou? Esse é outro indício. Ora, juntando todos esses elementos, eu chego a um raciocínio de que esse contribuinte comprou mercadorias e os vendeu sem nota fiscal. Portanto, ele tem que, praticou o fato jurídico tributário que é circular mercadorias, tem que pagar o imposto, como ele não emitiu nota fiscal, ele também praticou um ilícito tributário que é venda de mercadorias sem a respectiva nota e, portanto, tem que pagar multas em relação a isso. Então, vejam qual a relação de um indício e de prova. A prova é aquele elemento que traz a convicção do acontecimento do fato de um modo contundente. Não que ele não admita a prova contrária, sempre admite a prova contrária, porque sempre pode ter uma justificativa, um outro documento, mesmo quando eu emitia nota fiscal, eu emitia essa nota fiscal, mas houve um equívoco. O consumidor devolveu a mercadoria e eu me esqueci de cancelar a nota fiscal, cancelar a venda. Então, quando eu for cobrado, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que demonstrar que aquela nota fiscal não pode subsistir e que o débito não pode ser exigido pelo fato de que a mercadoria foi devolvida. E eu faço isso com base no quê? Em provas. Provas que demonstram o quê? A entrada da mercadoria novamente, o contato do consumidor cancelando aquela compra, e assim por diante. Então, essa é a prova. E o indício é um conjunto de elementos mais frágeis, mas que quando conjugados, eles ganham força. Então, os indícios para terem uma força probatória, eles precisam ser o quê? Eles precisam ser homogêneos. Ou seja, não podem ser heterogêneos, que ora levam a uma conclusão, ora levam a uma conclusão. Eles têm que, todos eles, irem se confirmando um em relação a outro. Porque somente nessa medida em que eu tiver um confirmando o outro, eu posso dizer que ele vai ganhar aquela força, que ele vai ganhar aquela convicção em relação à conclusão e vai permitir, portanto, a tributação daquela situação. Em matéria de presunções ainda, nós também podemos falar em classificações. Existem classificações das presunções. Existem diversas modalidades de presunções. Algumas delas estão previstas em lei, outras não estão previstas em lei, algumas admitem prova em contrário, outras não admitem prova em contrário. Então, vamos começar aqui com a presunção legal, que é aquela presunção prevista na lei, e a presunção simples ou hominis, que é a presunção que não encontra previsão legal. Ambas são admissíveis no direito tributário? Sim, ambas são admissíveis no direito tributário. Mas, Fabiana, você não disse que no direito tributário eu preciso ter a estrita legalidade. E como eu preciso ter a estrita legalidade, como é que eu posso admitir que uma determinada circunstância seja tributada com base em uma mera presunção e ainda mais com base em uma presunção que não é uma presunção legal, que é uma presunção simples? Como é que isso acontece? Bom, as presunções existem, como eu já mencionei, para recair em situações em que o fisco vai ter uma dificuldade muito grande de fiscalização. e em algumas dessas hipóteses, a própria lei estabelece qual é o fato presuntivo e qual é o fato presumido. O fato presuntivo é aquilo que desencadeia a presunção, que desencadeia a conclusão sobre o fato presumido. Então, voltando para esse exemplo, que é bem simples e que eu vou reiterando em cima deles, porque a ideia é que vocês compreendam bem o mecanismo dessa presunção, que é novamente o imposto sobre a renda e a transmissão de valores por meio de uma conta bancária. Existe uma lei, existem legislações que estabelece que presume-se omissão de receitas quando eu tenho uma movimentação bancária, o ingresso de recursos e até saída desses recursos da minha conta bancária, sem que eu tenha demonstrado que isso não é uma renda auferida por mim mesma, que isso seja um ingresso financeiro e não tenha uma aderência específica ao meu patrimônio. Então, vejam, por que eu tenho isso? Porque o contribuinte deve, ele tem a obrigação em relação ao imposto sobre a renda de comunicar todos os rendimentos que ele ofere. Mas e se ele não comunicar? Fica a fiscalização de mãos atadas sem poder exigir o tributo? Não. O tributo, ele é importante, são recursos arrecadados e necessários para o funcionamento do Estado, para os serviços básicos estatais. Logo, quem praticar o fato previsto na lei que é auferir renda, tem que pagar esse tributo. E a autoridade administrativa tem que verificar se o sujeito praticou e se assim o fez, exigir o tributo correspondente. Nas hipóteses, o contribuinte não declara, não apresenta informações nenhuma, fala assim, eu não vou apresentar informações, porque a União não vai ter nunca como me cobrar isso, ela não vai ter esses dados. E é nesse âmbito que entram as presunções legais. é nessa seara em que o legislador verificando que há determinadas situações em que para o fisco ficaria numa situação de muito difícil de provar o acontecimento. Como é que eu vou provar que o sujeito auferiu receitas, auferiu renda e omitiu essa declaração se ele mesmo não declarou? Bom, por outros elementos indiciários. Então, a movimentação bancária é um indício e um indício que a legislação estabelece que deve ser o que? Provado. Então, mesmo quando eu estou diante de presunções, uma coisa que eu registro muito bem é que as presunções não dispensam a produção probatória. Ah, eu estou diante de presunções, então a autoridade administrativa pode fazer lançamento sem qualquer base em provas. Não, não é isso. O que acontece é que ela está dispensada de provar aquilo que é muito difícil de ser provado. ela está dispensada de provar que o contribuinte omitiu receitas, que ele não declarou corretamente o seu imposto sobre a renda. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso provando um outro fato, provando o fato que é o indício, que é a circunstância de que ele recebeu valores. Então, ao provar que ele recebeu valores, surge a oportunidade para ele sempre de se insurgir contra aquilo, falando assim, olha, eu, esses valores que eu recebi, mas não são meus, né, eles somente transitaram para a minha conta porque uma empresa X pediu que eu comprasse aqui nesse estado um maquinário para eles. Então, eu estou comprando para outrem. Então, esse dinheiro não é meu, patrimônio não é meu, nada disso é meu, sou um mero mandatário, né, e aqui está o quê? O contrato de mandato, aqui está o comprovante da saída desses bens, desses valores que foi exatamente para o mesmo sujeito que me havia remetido. Portanto, provo que essa presunção não deve prevalecer. Então, a prova em si desses elementos prevalecem nas hipóteses sobre a presunção ali estabelecida, né, mas pode acontecer exatamente o oposto. Eu, notificada para me manifestar sobre a origem e o destino daqueles valores que ingressaram na minha conta corrente, silencio ou não consigo trazer, faço alguma alegação, porém, sem força, sem respaldo suficiente, eu simplesmente alegro, ah, isso foi um empréstimo que eu recebi. Tá, mas demonstre isso. Ah, não tenho nada. Esse foi um valor que eu recebi para comprar um automóvel para o meu pai. Demonstre isso. Não apresento nada. Bom, então, o que vai prevalecer é a presunção. Então, vejam que eu tenho mesmo nas presunções, inclusive nas presunções legais, hipóteses que são exatamente o quê? A afirmação de certos fatos. Só que, em vez de afirmar o fato gerador, em vez de a União vir e falar assim, olha, você auferiu renda, porque ela não tem provas disso, ela fala o quê? Você praticou um fato presuntivo, que é ter ingressos financeiros na sua conta bancária sem demonstrar a origem e o destino deles e existe uma presunção legal, que é uma lei, uma norma jurídica que estabelece que, diante da prova desse indício aqui, conclui-se que você auferiu renda que, por sua vez, é o fato gerador do imposto. E assim funcionam as presunções em geral. Esse raciocínio, veja, intermediário, prova-se um fato A, que não é propriamente o fato jurídico tributário, chamado fato gerador do imposto. Com base nisso, eu chego a uma conclusão por presunção, então, no caso previsto em lei de que aconteceu o fato gerador e aí eu cobro o tributo em relação àquilo. Vamos para mais uma pergunta dos nossos estudantes. Qual a diferença entre presunção absoluta e presunção relativa? A presunção legal, ela admite duas modalidades. Ela admite hipóteses com maior ou com menor força. A presunção absoluta é aquela que não admite prova em contrário. E a presunção relativa ou iuristantum é aquela que admite prova em contrário. A presunção absoluta, portanto, ela se afigura de um modo em que feita a presunção, ela não tem como ser derrubada. Presume-se, pronto, acabou. É assim. Não dá oportunidade para que a outra parte traga os elementos, como eu mencionei no exemplo, que se dá oportunidade, demonstre de onde veio essa origem. Mostre que essa origem e esses recursos que ingressaram não são renda. Eu presumo que elas são, mas você pode me mostrar com elementos, com provas que eu estou errado, que não é assim. E aí não vai considerar como acontecido o fato e, portanto, exigível o tributo. A presunção absoluta é aquela situação em que acontecido um indício faz-se a presunção de que houve o fato jurídico tributário sem admitir prova em contrário. Essa modalidade de presunção não é admitida no direito tributário. Por isso que os exemplos que eu venho dando aqui são todos eles de presunções relativas. Por quê? Porque as presunções absolutas, elas estabelecem o quê? Situações como se tivessem acontecido e que talvez não o tenham. Então, se tivermos uma presunção absoluta de que sair da mercadoria, eu estou inventando, isso é um exemplo fictício, tá? Fique bem claro. Que saindo-se uma mercadoria fisicamente do meu estabelecimento, presume-se que houve a venda daquela mercadoria, isso seria até possível uma presunção nesse sentido. Mas, o quê? Admitindo-se a prova contrária. Por quê? Porque aí eu tenho condições de mostrar que apesar dela ter saído do meu estabelecimento, ela saiu por quê? Porque ficou obsoleto o produto, ele se deteriorou, no caso de alimentos, por exemplo, que eu doei aquilo e, portanto, não vendi, que eu incorporei aquilo no ativo permanente, portanto, não houve a venda em si daquele bem, ele passou a fazer parte do equipamento, da estrutura da empresa, que eu apenas remeti para uma exposição, que eu emprestei aquele bem, ele vai retornar. Existem tantas possibilidades que eu posso provar o contrário. Então, essa presunção seria possível porque ela seria uma presunção relativa. Presunção relativa é aquela que estabelece o raciocínio de um indício, presumo que aconteceu o fato jurídico tributário, mas eu admito, a lei admite que você demonstra o contrário. Essa é uma presunção relativa. E ela é perfeitamente possível. Ela é compatível, portanto, com a legalidade tributária porque eu dou perfeita amplitude para que o contribuinte demonstre que aquilo não se concretizou e, portanto, apliquemos corretamente a lei. Agora, se essa presunção for absoluta, nós teríamos uma situação inadmissível no ordenamento, que seria, vamos para esse caso fictício, de que sair da mercadoria do estabelecimento, presume-se que houve a venda e não admito prova em contrário. Ora, se eu não admitir a possibilidade de produção de prova contrária, eu vou estar tributando alguma coisa que pode perfeitamente não ser autorizado pela lei ou pela Constituição. porque são várias as hipóteses pelas quais uma mercadoria sai de um estabelecimento, como eu mencionei, empréstimo, deterioração, remessa para uma mera exposição que vai retornar por tanto, às vezes eu tenho remessa para industrialização, eu tenho um produto, eu mando para industrialização, depois de industrializado ele vai voltar para que eu possa comercializá-lo, tem inúmeras situações. mas se vier uma legislação e falar assim, olha, saída a mercadoria do estabelecimento, presume-se ocasionada a circulação, a venda da mercadoria e portanto incide o ICMS e não admito prova em contrário. Não adianta você vir com comprovante, com documento de que a mercadoria voltou, de que a venda foi cancelada, de que era só um empréstimo, não adianta, vou presumir, isso é uma presunção absoluta e acho que por esse exemplo vocês conseguem visualizar quão absurdo seria uma presunção absoluta no direito tributário, porque aí eu acabaria tributando coisas que não representam chamados fatos geradores, que não representam sinais de riqueza, porque os fatos jurídicos tributários, os fatos tributáveis são todos eles escolhidos pelo constituinte, pela constituição, porque eles são indicativos de riqueza daquele particular, então se eu tenho um automóvel, eu tenho uma capacidade contributiva para pagar IPVA, se eu tenho um imóvel, eu tenho capacidade contributiva para pagar IPTU ou ITR, conforme seja urbano ou rural, agora não dá para presumir de um modo absoluto, presume-se que quem esteja morando no imóvel seja o proprietário, podemos ter uma presunção dessa natureza desde que relativa, porque relativa eu admito prova contrária, com o contrato de locação eu mostro que eu não sou o proprietário, que eu sou o mero locatário e portanto não posso ser sujeito passivo daquele IPTU, se for absoluta, ele vai cobrar de mim e ao cobrar de mim que sou mero possuidor e não proprietário, ele vai estar cobrando sem respaldo legal, porque a lei diz que tem que ser o proprietário e o possuidor ou quem tem o domínio útil só nas hipóteses em que ele o exerça com ânimos de propriedade, como quando eu estou na posse em decorrência de um uso capião, né? Então, a presunção absoluta, ela, embora existente no ordenamento, embora admissível para outras esferas do direito, nos casos do direito privado, por exemplo, em que eu tenho um direito que é disponível, posso estabelecer hipóteses de presunção absoluta, desde que não violem um direito constitucional. Nas hipóteses de direito público, assim como eu não posso ter uma presunção absoluta no direito penal, acusar alguém com base num indício e não admitir prova em contrário, que seria completamente absurdo, no direito tributário, a mesma coisa, não se admitem presunções absolutas, somente presunções relativas, que admitem provas em contrário. Nesse momento, eu chamo a atenção ainda para uma terceira modalidade de prova, ou melhor, uma terceira modalidade de presunção, que são as presunções mistas. presunções mistas, o que são elas? Bom, são aquelas que não são nem absolutas e nem relativas. Como assim? Bom, as absolutas são presunções que não admitem prova em contrário. As relativas ou iuristantum são aquelas em que a parte acusada, no caso, o contribuinte, contra o qual se quer aplicar o tributo, pode produzir provas de que aquela presunção não tem cabimento, não aconteceu o fato jurídico tributário, não aconteceu o chamado fato gerador. As presunções mistas são aquelas em que admitem prova em contrário, porém, só algumas provas em contrário. Ou seja, eu admito prova em contrário desde que seja o documento X. Então, eu delimito, eu até admito que seja possível você demonstrar que não aconteceu o fato jurídico, no caso, o fato jurídico tributário. Mas eu não te dou ampla liberdade probatória. Eu escolho que, se você quiser provar que não houve a circulação de mercadorias quando você fez a venda, que você me apresente o documento de devolução daquela mercadoria. Só aceito esse documento, pronto e acabou. Vejam, com esse exemplo, que também as presunções mistas não podem ser admitidas no direito tributário. porque ao limitar a prova em contrário a apenas um tipo de documento, eu também excluo e tenho por uma presunção absoluta para uma série de outras situações. Por quê? Se eu exigir que, para fazer o afastamento de uma presunção, por exemplo, eu tenha um único documento, no caso, o comprovante de retorno da mercadoria, como é que eu faço com as hipóteses em que essa mercadoria tenha se extraviado? Houve furto. Houve furto dessa mercadoria, eu fiz o boletim de ocorrência, eu acionei a seguradora, eu recebi a indenização da seguradora, o que está provado que eu não vendia a mercadoria. Ah, não, mas é uma presunção mista para você provar que não houve venda de mercadoria só com comprovante de devolução. Então, eu estaria, mais uma vez, assim como na presunção absoluta, tributando uma circulação de mercadorias que não aconteceu. Então, por isso, que as presunções absolutas e as presunções mistas, porque são, em certa medida, também absolutas, são inadmissíveis no direito tributário. Elas padecem de inconstitucionalidade, exatamente, porque, para que seja exigido um tributo, é preciso que tenha sido praticado o fato previsto na lei, estrita legalidade, previsto no artigo 150, inciso segundo da Constituição, ainda voltando à ideia de presunção legal, que é a sobre a qual nós vimos falando, e presunção simples ou hominis. As presunções legais, como nós vimos, são aquelas estipuladas por lei, estão previstas na lei que de um fato A, que não é o fato gerador ainda do tributo, não é o fato jurídico tributário, ele é um indício, mas que é eleito como medida de referência para presumir que aconteceu o fato jurídico tributário, e aí desencadear a obrigação tributária. Nas obrigações, nas presunções legais, seja absolutas, mistas ou relativas, e como eu disse, as relativas é que são admissíveis no direito tributário, isso está tudo completamente veiculado pela lei. Ela diz qual é o indício, qual é o raciocínio, ou seja, qual a conclusão, o fato presumido que se infere dele, e daí, qual a consequência que é a obrigação tributária que vai decorrer. Mas, nós temos também a figura das presunções simples, ou presunções hominis, porque vem do ser humano, que não tem previsão legal específica. Embora eu não tenha uma previsão legal específica nesse sentido, a presunção simples, ela se baseia o quê? Ela se baseia nas observações feitas pelo intérprete. Nós sabemos que não é humano, sobre-humano, pensar na possibilidade de o legislador indicar e relacionar todas as hipóteses possíveis para fins de acontecimento de alguma coisa. Nosso ordenamento, ele é cheio de brechas, ele é cheio de lacunas, e o intérprete preenche essas lacunas conforme o ordenamento próprio estipula, princípios gerais dos direitos, costumes, analogia, equidade, e assim por diante. É claro que no direito tributário, para fins de exigência do tributo, isso não é assim tão amplo. Por quê? Porque nós temos o princípio da estrita legalidade. Então, somente se é acontecido o fato previsto na lei é que nasce a obrigação tributária. Mas, às vezes, a autoridade administrativa vai ter dificuldade para encontrar aquele fato em si. E eu volto novamente para o exemplo da circulação de mercadorias. Nós nos mantemos no mesmo exemplo para olharmos para ele com outras perspectivas. Então, o sujeito que circulou mercadorias ou deu saída a uma mercadoria do seu estabelecimento sem a emissão de nota fiscal. Com base nisso, como é que a fiscalização vai identificar? Veja que ela vai ter que fazer o quê? A prova de um fato negativo. Há quem diga que não se fazem provas de fatos negativos. Mas, a prova de fato negativo é possível sim. Desde que seja um fato negativo delimitado no tempo e no espaço. E, no caso, essa prova desse fato negativo se dá pela indicação de fatos positivos. como é que a administração vai provar que não houve a emissão de nota fiscal de uma circulação de mercadorias? Provando o quê? Indícios. Provando os elementos que são aqueles próprios de uma circulação de mercadorias. Então, eu olho para o filme todo, eu olho para o cenário todo e na sequência de acontecimentos eu vou verificando que vão tendo fatores ali que levam razoavelmente a conclusão de que houve a circulação de mercadorias. Daí, aquela ideia de que se eu, embora eu não tenha a prova em si de uma saída de mercadorias ou a prova em si de uma ausência da emissão de notas fiscais em um determinado mês, se eu verificar com o fornecedor e ele me confirmar que vendeu as mercadorias, ele provar isso por meio dos contratos de compra e venda, por meio dos comprovantes de transporte da mercadoria até o meu estabelecimento. Chegando no meu estabelecimento, ele vai verificar as minhas movimentações financeiras, ele vai verificar o que? Os valores que são ingressos, saídas, vendas com cartões de crédito, todos os elementos financeiros ali existentes. E aí, ele vai verificar o que? Quem são os meus compradores, quem são os meus adquirentes das minhas mercadorias e fazendo esse conjunto operacional, observação de todos esses elementos, ele chega à conclusão que o raciocínio mais coerente, o raciocínio mais lógico leva à conclusão de que houve a circulação de mercadorias sem a emissão de nota fiscal e por isso pode me autuar em relação a isso. Então, pode fazer uso dessas presunções simples? Sim, pode fazer uso dessas presunções simples. É o que mais se faz no dia a dia, é o que mais se faz no cotidiano, desde que esses indícios sejam convincentes e coerentes entre si. E aí, eu vou dar um exemplo de direito penal para a gente tentar facilitar, tentar identificar esse raciocínio. Porque no direito penal, como eu disse, o raciocínio presuntivo é bem parecido. Então, imagine que houve um crime, alguém foi morto. eu vou ter vários indícios, eu vou ter marcas de sangue na roupa do sujeito, eu vou ter um fio de cabelo, uma pegada ali, né? Ele foi morto por um tiro, então, alguém tem marcas, sinais de pólvora na mão. E aí, eu identifico um sujeito. Se esse sujeito, ninguém viu, então não é uma prova direta. Ninguém gravou, então não é uma prova direta. mas, eu tenho a pegada, que é, combina com a dele, o exame pericial verificou. Eu tenho o fio de cabelo, combina com a dele, o exame pericial verificou. Eu tenho as marcas de sangue, que são do sangue dele também. Nas roupas dele tem sangue da vítima. Tenho vestígios de pólvora na mão desse sujeito. Esse conjunto de vestígios pode levar, eu não estou falando que é certo, mas pode levar ao raciocínio de que ele cometeu esse crime. Daí, com isso, abre-se o inquérito policial, com isso, faz-se a denúncia, com isso, ele vai a julgamento e aí, se houver provas em contrário, ele pode que leve a uma conclusão divergente, um álibi, por exemplo, ele pode ser absolvido, senão, ele pode ser condenado. Com direito tributário, a mesma coisa. De um conjunto de fatores, se forem todos eles homogêneos, se naquela situação da cena do crime, o fio de cabelo fosse de um, o sangue fosse de outro, a pegada de outro, nós teríamos indícios completamente divergentes entre si, não levaria aquela conclusão. Mesma coisa no direito tributário. O filme, o raciocínio, a cadeia, tem que ser composta por indícios que sejam coerentes entre si, homogêneos entre si, levando àquela conclusão e não impossibilitando que se chegue a outra conclusão. Se chegar-se a outra conclusão, aí não pode ser tributado por aquele fator porque é possível que tenha sido outro. Certo? Vamos a mais uma pergunta. A lei tributária pode dizer que algo aconteceu sem ser verdade? As ficções, elas não são admissíveis no direito tributário. Há ramos do direito que admitem ficções e o direito tributário. E o direito tributário, de certo modo, vai usar ou decorrer dessas ficções estabelecidas por outros ramos do direito. Mas o direito tributário em si não pode fazer uso delas. Mas o que seriam ficções? O que seriam essas ficções? Ficções é dizer que alguma coisa que não é, é. ou seja, eu tenho aqui pelo senso social a ideia de que um navio e uma aeronave são bens móveis, por exemplo. locomovem, né? No mar, nos céus. No entanto, o direito civil estabelece que aeronaves e embarcações para fins de registro são bens imóveis. E isso é uma ficção. É aquela coisa, faz de conta que é assim. Todos nós sabemos que não é, mas faz de conta que é assim. Por um propósito jurídico, no caso, para fins de registro, para que sejam devidamente registrados em cartórios, como são os imóveis guardados nas devidas peculiaridades desse bem, desses bens, por certo. Mas, vejam que a ficção altera uma realidade social. Enquanto socialmente nós temos que algo é móvel, essa linguagem vai dizer que ele é imóvel. Isso é uma ficção. Aí, nós poderíamos, então, pensar, bom, já que o navio é um bem imóvel e a aeronave também são bens imóveis, então, se eles estiverem na zona urbana, vou cobrar IPTU, imposto sobre imóveis urbanos. Se eles estiverem na zona rural, vou cobrar ITR. Já pensou o absurdo que seria isso? O exemplo é bem esdruxo exatamente para chamar a atenção para o absurdo que são as ficções tributárias. Ficções seriam admitir que alguma coisa que não é? Então, isso acabaria com toda a legalidade, com toda a repartição de competências tributárias, porque, para que seria necessário a rígida repartição das competências, as disposições legais sobre os requisitos para acontecer um determinado fato ou não, se pudesse vir o legislador tributário e simplesmente dizer, olha, não aconteceu a circulação de mercadorias, mas, por ficção, aconteceu. Nas remessas de mercadorias para fins de industrialização, por mais que elas vão voltar, ficção de que aconteceu a circulação de mercadoria. Seria admitir a tributação de algo que, pela lei e pela Constituição, são intributáveis. Então, hoje nós vimos sobre as presunções tributárias, as suas espécies, aquelas que são admissíveis e aquelas que não são admissíveis no direito tributário, tendo em vista exatamente aqueles fundamentos últimos, fundamentos primeiros do nosso ordenamento, que estão lá na nossa Constituição da República. Até a próxima! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também